Alô, alô, bom dia a todos vocês que acompanham o trabalho do Emerson Braza, music.com.br Estou aqui com esse ukulele, vendido para a grande Regiane, que mora em Carapicuíba, aqui em São Paulo. Regiane, muito obrigado pela sua compra. Desculpa pela demora do instrumento aí, né? Você comprou em dezembro aí, aí teve aquelas festas e tal, a empresa não tinha estoque, né? A pronta entrega, mas aqui já segue seu instrumento, zero bala, novinho, novinho. Beleza, vou estar mandando para você hoje, nessa terça-feira, dia 24 de janeiro. Muito obrigado pela sua compra e agradeço. Emerson Braza, music.com.br Não vou tirar o som porque eu não sei tocar nada disso aqui, ó. Então, no meu site já tem instrumentos musicais, de cordas, percussão, cursos, né? Para você estar aprendendo cursos de cavaquinho, banjo, né? De ukulele ainda não tem curso. Beleza? Mas é isso aí, pessoal, que acompanham o meu trabalho, muito obrigado. Quem quiser falar diretamente comigo, meu WhatsApp é 11 947282488, beleza? Valeu, valeu, rapaziada. Muito obrigado. Obrigado, Regiane, pela sua paciência aí. Logo mais está chegando na sua casa, beleza? Obrigado, valeu. Bom.